Tá, e voltando na história da pergunta, que eu tenho mais perguntas pra fazer. Ah, desculpa, eu e a Vivi, a gente, tipo assim, hoje em dia a gente caga. Vocês estão muito bem resolvidos e... Muito, porque ela sabe que eu sou hétero, ela sabe, tipo assim, que eu sou apaixonado por essa mulher e ela não tem o que duvidar, entendeu? Eu sou muito apaixonado por ela, Vivi, vocês não estão entendendo. Ela vai ficar oito dias longe de mim só, porque ela só foi pra Miami pra dar uma passada. Mano, a gente fez uma despedida de aeroporto, acho que a gente tá muito no começo do relacionamento, fica bobinha, sabe? Quanto tempo, vocês estão juntos? Dois meses. Dois meses? E pouco, assim. Vai fazer... É, não, dois meses. Eu tô... Nossa, é porque eu nunca namorei, né? A Vivi é a minha primeira namorada. Tipo, eu nunca tinha namorado antes. E eu sempre quis namorar, mas eu falava, mano... Também amou, logo a primeira, uma mulherão da pôr. Mulherão do caralho, me fodi. Ou não, né? Ou eu sou sortudo demais. E daí, tipo assim... É... Daí... É... A Vivi... A gente... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu me perdi no apaixonado, mas a gente fez uma puta despedida agora. E a gente tá muito na fase bobinho de relacionamento. E eu nunca tinha namorado. E daí, por não ter nunca namorado... Porque eu sempre não achava que era a pessoa certa, sabe? E como eu... E agora, no final de escola, assim... Eu ficava com algumas pessoas. E eu sabia que eu ia vir pra São Paulo. E eu não queria ficar com alguém e depois ter que me afastar. Porque eu não namoraria à distância, eu acho, sabe? Fiquei muito difícil. No começo, assim, do namoro. Foda, né? Sim. Também, se você namorou à distância, você precisa acertar um tempão e acontece alguma coisa que você precisa separar. E daí... Meu, cheguei em São Paulo. A Vivi foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. A gente era amiguinho. Daí, esse ano, a gente passou o ano novo junto. Ela foi o meu primeiro beijo do ano. Onde vocês foram? A gente foi pra Raial, na Bahia. A gente passou junto. No nosso grupo de amigos ali, que acabou saindo da mansão de Natal e acabou indo pra Raial junto. E daí, ali, a gente começou a ficarzinho, assim. Eu ainda não gostava dela. Ela já gostava de mim desde aquela época. Desculpa. Não. Destruiu o cenário. Não, foi não. E daí... Daí... A gente começou a ficar e tal. E coisas que, pra mim, eram muito de boa pra ela. Tipo, meu Deus. Porque ela já tinha um crushzinho, né? Ela fala que já tinha um crushzinho. Eu falo que não acredito. Ela fala que tinha um puta crushzinho na internet. Dos vídeos de dança mesmo. Porque ela achava legal o menino que dançava. Viu? Isso é um negócio muito interessante. Tipo, assim. A galera que julga que tem, tipo, mente fechada. Acha que, tipo, o cara vai... O cara... O cara é... É menininha. Ah, é gayzinho porque dança. O que também não tem... E, tipo, assim. Ah, desculpa. Eu só queria falar de lidar. Eu cheguei num ponto que isso também não me magoa mais. Porque eu conversei com muitas pessoas. E amigos gays. E falaram, mano. Tá, e qual que é o problema de ser gay? Eles falaram pra mim. Sim. Foi verdade. Por que que eu vou me estressar? Você fala, tipo, tudo bem. A pessoa achar, pode achar o que quiser. Se eu sei o que eu não sou. E daí eu comecei a ficar muito de boa. Então agora acontecem essas situações. Eu real começo a rir, tá ligado? E, tipo, assim. Eu não perco a... Eu nunca perdi a razão na internet. Eu acho que isso é muito bom. Você sabe lidar com isso? Eu acho que eu sei lidar muito bem com críticas. Porque é algo que não afeta, né? Também. Tipo, você vem a pessoa falar uma coisa. Ah, você é, sei lá. Algo que você não é. Enfim. E mesmo que for também, né? É muito... É nada a ver. E muitas vezes, em grupo de dança, o menino que é hétero pega a gente pra caralho. Porque convive com 100 meninas, 150 meninas. Imagina, em época em ensaio que fica todo dia junto na semana, é o meio da pessoa, tá ligado? Então, tipo, a galera tem um estereótipo muito errado disso aí. Mas tudo bem. Eu acho que vai mudar, sabia? Vai ter que mudar. E uma parada, tipo assim, do TikTok que eu gosto muito, é isso. Tipo, exatamente isso. Tipo, eu amo isso do TikTok. Todo mundo pode dançar. Porque é fácil. Tem uma parada muito ruim, porque... Por exemplo, alguém que começou a dançar pelo TikTok não pode querer dar uma aula de dança. Entendeu? Mesmo que dance muito bem. Porque cada passo daqueles ali... Tipo assim, já aconteceu um negócio na internet que os dançarinos ficaram muito putos com uma menina da internet porque ela deu uma aula de dança. No Instagram. Ela fez um GTV dando uma aula. E a galera ficou muito puta, porque acabou... O que eles falam é que acaba desvalorizando muito, por exemplo. Cada passo tem uma história cultural e é algo muito forte, tá ligado? E a pessoa não pode dar outro nome pro passo, por exemplo. Ah, tá. É errado. Todo passo de dança tem nomenclatura. Até aqueles do TikTok que vocês veem, a maioria tem... Muitos têm nomenclatura. Claro que tem muitos, por exemplo, que é do funk carioca, que é do Brasil mesmo. Mas, por exemplo, isso aqui, ó. Sabe? Chamam de cobrinha. No TikTok. Esse foi o problema. Chamar de cobrinha. Porque não é cobrinha o nome disso. Tem um nome por trás e, tipo assim, tem uma história cultural por trás. Então, tipo assim, eu não acho da hora alguém que comece no TikTok... Porque eu sou dançarino. Eu gravo, tipo, o TikTok e virou o meu trabalho, tá ligado? Mas eu sou dançarino. Eu já fui pra tudo que é aula de dança do mundo, assim, sabe? E eu continuo fazendo aula toda semana. Eu faço aula... Você ainda faz aula? Faço. Agora que eu vim pra São Paulo é perfeito, porque aqui tem um estúdio legal, sabe? Legal. E daí eu tô fazendo porque é muito bom você aperfeiçoar cada vez mais, né? Tipo assim, isso me ajuda no meu trabalho. Então é perfeito. Eu amo fazer aula de dança. E gasta energia também. Eu acho... Ué, faz aula de dança, depois dança, faz coreografia.